O que é que os aviões não caem? Foram séculos e séculos de pesquisas científicas e desenvolvimento tecnológico para que as aeronaves permanecessem no ar. E por que é que alguns caem? Dá pra entender? Alguém já disse que o destino é um acaso com mania de grandeza. A felicidade, como a morte, é como um concurso milionário da TV. Existe um globo infinito, com bilhões de bolinhas girando em algum lugar. A cada instante, uma deusa retira um número que pode ser o meu. Dá pra entender? Por isso, nada de pudores. Dá pra entender? Ou você explora o próximo, ou o próximo é você. Esta é a única moral do mundo livre. Dá pra entender? A felicidade, como a morte, é como o concurso milionário da TV. Existe um globo infinito, com bilhões, bilhões de bolinhas girando em algum lugar. Dá pra entender? A cada instante, uma deusa retira um número que pode ser o meu. Por isso, nada de pudores. Dá pra entender? Dá pra entender? Ou você explora o próximo, ou o próximo é você. Esta é a única verdadeira moral do mundo livre. Dá pra entender? A felicidade. Girando em algum lugar. A felicidade. A felicidade. A felicidade. O próximo, eu te Oops disse. E aí a hugging? O próximo, eu te�. E aí徒, um, eu te amo. stuffi, tudo, eu te amo. o tu... Eu te amo. O próximo, eu te amo porque tu... Tchau.